Aplausos Aplausos Se eu te prender o coração vai soltar Desse a vida pode conquistar Ao menos quanto a vida eu venho pra te dar E o que você quiser Tudo o que você pedir Tô Faça o poder o seu Eu sempre adianto E o seu tipo de emoção Em emoção Já tô sabendo que você Tá sempre bem Pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Você tem que terminar o seu romance Outra vez Mais um beijo Amém Aplausos 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 Obrigado.